Olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Torreão, dublador do Leonardo DiCaprio. Eu estou no Golden Flow, o melhor canal de cortes de podcasts do YouTube. Se inscreva no canal e deixe o seu like. E não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Bom vídeo! Quando eles forem acondicionados, transportados e abertos, em lugares onde você consegue esquentar ou não, então tem que ser alimentos de boa qualidade e tem que ser alimentos próprios para isso. Tem coisa que não dá para você levar, imagina. Ia ser uma delícia levar uma feijoada. Mas Igor, se você tiver, por exemplo, uma marmita de feijoada para comer às 5 da tarde, você saiu de casa às 6 da manhã, aquilo está azedo, cara. Isso já encarece. O problema da logística já é outro, que é o seguinte, você tem que ter um fluxo de trabalho em que você consiga ajustar o que é intervalos pequenos para você comer. Porque eu demoro mais ou menos 10 minutos para comer uma marmita. Não é o ideal, mas é o que eu posso dispor. Agora, 10 minutos, 5 vezes por dia, são 50. 50 é o horário de uma consulta minha. Então pensa que todo dia eu gasto o valor de uma consulta minha só para me alimentar. Caralho, sim. É que eu não vou falar o valor da minha consulta enquanto isso sai por mês, porque é muito deselegante. Mas pelo seu tamanho a gente pode imaginar, né? Sai caro. Bom, antes da gente continuar o papo, eu preciso falar do nosso patrocinador, que é o iFood. O iFood está patrocinando a gente, muito obrigado, iFood. Inclusive, se você nunca pediu o iFood, você pode pedir hoje, baixa o Google aplicativo, e pedir um pedido por R$0,99 apenas. R$0,99 apenas. Mas é só se for o seu primeiro pedido, tá bom? Vê se está chegando o iFood aí na sua cidade, porque tem várias cidades do interior aí que o iFood está chegando. Pode ser que tenha chegado na sua, tá bom? Então, confere e pede lá. E, pô, se você já pediu, pede mais, porque você tem que comer, né? Porque a gente pede, inclusive. Tipo, você estava falando de comida aí. Como é que é? Porra, logística e programação. Vamos só pedir um ceviche? É, então. Porque você tem a oportunidade de pedir ele fresco. Mas, por exemplo, seguindo essa lógica, o iFood nunca seria uma empresa que patrocinaria. Será? Ah, não. Pode ser que sim. São só cinco refeições por dia. Os caras iam fazer as contas e falam, ô, não dá. Esse caboclo está caro, bicho. Verdade. Verdade. Bom, mas tem comida saudável no iFood também, se você quiser pedir. Já chegou a pedir? Teve um momento que o iFood te salvou, assim? Que você estava, puta, não trouxe comida, eu tenho que comer, porque senão eu vou emagrecer. Tem, moleque, tem, e assim, razoavelmente a gente tem esses momentos, porque o que acaba acontecendo? Nem sempre eu estou no meu consultório, nem sempre a casa, eu consigo preparar a minha alimentação de manhã do jeitinho que é, porque eu acordo mais cedo, inclusive, porque eu vou com a minha funcionária, Leninha, que é uma cozinheira maravilhosa, e a gente faz junto a comida. E é uma atividade que eu gosto de fazer com ela. Leninha é uma senhorinha que é um doce de pessoa, eu amo, eu trato como se ela fosse minha mãe, porque de fato ela faz minha comidinha todo dia, a gente vai conversando, ela vai inovando as receitas, por exemplo, eu adoro o pudim, só que pra mim o que que pega? Cara, quando você põe uma lata de leite condensado, o pudim literalmente vira uma bomba, cara, e assim, aquele doce, ele te pastela. A Leninha descobriu um jeito de fazer pudim sem leite condensado. Cara, fica um negócio. Fica bom? O quê? Sabe quando ele fica todo aerado, que ele fica macio, e ele desce devagar, e ele não tem aquele travo de doce que desce queimando a garganta. Eu não gosto disso, não sei se vocês gostam, mas por exemplo, eu gosto de sentir o paladar, então você sente aquela baunilha espalhar na tua boca, você sente a baunilha no seu nariz, você come assim que você fica feliz, e você fica leve, não dá aquela lombreira que você fica, ah, comi um pudim. Não, pode crer. Exatamente. Então você fica bem. Cara, a Leninha, valeu. É salvadora. Quando não tem a Leninha, é iFood. Tá certo. Então, vamos pedir um iFood aí pra gente, Serginho manda ver.